Na semana de derby, o nosso convidado de hoje do Gazia Esportiva é um jogador com longa história no Corinthians. Hoje, Júlio César defende as cores do Red Bull Bragantino e, diferente do ex-time, já tem vaga segurada nas quartas de final do Paulistão. Boa noite, Júlio César. Muito obrigado por nos atender aqui no Gazia Esportiva. A gente vai falar do derby, obviamente, mas antes, até em respeito ao seu clube atual, o Red Bull Bragantino, que já está classificado, mas ainda precisa garantir a primeira colocação do Grupo D. Se quiser, teu mando na próxima fase. Como é que o time está encarando esses dois jogos restantes? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa, Flávio. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Faz tempo. Estou feliz em voltar a falar com vocês de novo. São dois jogos difíceis. A gente sabe que, primeiro, a gente tem um time grande aí, um time muito forte aí, que é um dos favoritos ao título. Mas a gente está querendo tirar esses dois jogos aí para pegar um ritmo, não entrar somente para isso, mas entrar para vencer, porque a gente sabe que o nível da competição é esse, querendo ganhar sempre. É importantíssimo estar classificado já, porque a gente sabe que vai ter muito time agora voltando e querendo se classificar, então vai ser bastante difícil os jogos. Então, a gente já está com essa tranquilidade e ajuda, mas a partir de agora é sempre bom você pegar ritmo de jogo e vencendo. Acho que não tem nada melhor do que você jogar e ajustar o time com vitória. Treinando bastante, nosso treinador tem dado treinos longos aqui, ajustando detalhes. Já estamos já falando bastante do São Paulo durante a semana. Espero que seja um bom jogo e que a gente possa retomar os jogos aí de uma maneira muito boa e somando pontos aí, se Deus quiser. A gente passa a palavra para o Flávio e para o Garrafa. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Apesar do profissionalismo, hoje você defende as cores de um outro clube, mas você é muito identificado para o Corinthians. Aí eu te pergunto, qual é o seu derby inesquecível? Olha, Celso, não tem como negar. Acho que o Corinthians é o time que me revelou, é o time que eu tenho gratidão, muito amor, carinho. É contra o Palmeiras, não tem jeito. Acho que o São Paulo é um grande rival também, o Santos também, mas eu acho que o rival histórico aí é o Palmeiras. Então, quando você joga com o Palmeiras, a semana é diferente. Eu tenho certeza que, por tudo que está acontecendo lá nesses últimos tempos, a semana está sendo bem diferente, porque eles estão na nossa chave. Eu não quero nem comentar muito, mas para eles a vitória é importantíssima. Então, eu tenho certeza que a semana, para eles, está sendo um pouco mais tensa. Mas você se lembra do seu jogo contra o Palmeiras inesquecível? Ou melhor, se você se lembra, ele é inesquecível, né? Não, lembro sim. Eu acho que tem dois jogos contra o Palmeiras que eu gosto muito. Um foi logo depois daquela eliminação do Tolima, a gente ganhou de 1x0 no Paquimbu. Mas eu acho que o melhor jogo meu contra o Palmeiras foi na semifinal do Campeonato Paulista de 2011, que foi para os pênaltis. Acabei pegando um pênalti no final e a gente acabou classificado. Então, esses dois são, mas acho que o inesquecível mesmo é a semifinal de 2011. Perfeito. Garrafa, Flávio. Legal, a gente reencontrar o Júlio, né? Hoje, fazendo um belíssimo trabalho no RB Bragantino. E falando um pouquinho mais desse clássico Corinthians e Palmeiras, Júlio, que você conhece tão bem. E nós aqui tratamos o jogo como diferente. Você acabou de falar que Corinthians e Palmeiras é diferente. O que é esse diferente que vocês tanto falam, que a gente tanto fala, para que o torcedor possa entender o que passa na cabeça do jogador, 48 horas aí, um pouco mais que isso, antes de um clássico tão importante. O que é esse tal de jogo diferente? Olha, Garrafa, a gente sabe que tem aqueles bordões no futebol que falam que três pontos são iguais em qualquer jogo. E aí, no final, isso é verdade. Mas tem jogos que mudam a confiança, tem jogos que mudam o seu destino no campeonato. E o Derby faz isso. É um jogo contra o seu maior rival, isso te dá mais confiança ou tira a sua confiança. Então, você acaba analisando as possibilidades, você começa a analisar uma possível derrota que pode trazer. Aí não é só uma eliminação, aí traz também problemas com torcida, pressão, imprensa, pega no pé. A gente sabe que isso tudo faz com que o ambiente não fique favorável. Pelo contrário, também, uma vitória muda totalmente o oposto disso tudo que eu falei agora. Então, acho que tudo isso é avaliado um pouco antes do jogo, para que isso se torne diferente. Às vezes, uma derrota para qualquer outro time é encarada de uma maneira ruim, como sempre é. Mas o Derby tem um peso diferente, porque aí vai a rivalidade, o torcedor pega um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de pressão. Eu quero perguntar duas coisas para o Júlio. Uma é, obviamente, sobre o clássico, que é o grande tema, né? E saber essa história que, ah, quando o time está pior, ele costuma ganhar e tal. Se isso realmente acontece, faz diferença. E a segunda pergunta. Você trabalhou em várias equipes, é um jogador experiente. Hoje você trabalha no Red Bull, que é o time que eu estou torcendo demais. Porque o Red Bull pode salvar o futebol brasileiro. Se ele for um sucesso, ele vai obrigar os outros times a virarem empresas sérias, como o Red Bull. Você trabalhou em algum time melhor do que esse que você trabalha hoje, com relação à estrutura? Olha, Flávio, a estrutura e a organização aqui é difícil de ser batida. Não tenho muito o que reclamar do Corinthians de jeito nenhum. Sempre fui muito bem tratado, sempre tive do bom e do melhor. Para não querer comparar e ficar numa saia justa, eu coloco os dois num nível muito parecido. O Red Bull Bragantino ainda não tem a tradição, não tem o tamanho da torcida, mas só que de organização, de estrutura e de tudo que ele pode oferecer para o jogador, não perde para nenhum time grande do Brasil. Isso eu posso garantir para vocês. Muitas vezes ele faz muito mais do que muitos outros times grandes que tem por aí. Então é um prazer estar aqui. Eu concordo com você que é um modelo a ser seguido, é uma gestão muito séria, muito sólida e segura, que eu tenho certeza que vem para melhorar cada vez mais o futebol brasileiro. E sobre o que o Flávio perguntou, se essa coisa de o time está pior, ele muda mesmo no jogo desse? Ah, você se concentra mais. E ultimamente eu acompanho sempre Palmeiras e Corinthians, sempre quem está numa situação um pouco mais difícil acaba ganhando. Comigo foi assim, eu acabei de citar o jogo contra o Tolima, a gente estava a uma derrota de cair o mundo sobre a gente e sobre o Palmeiras, vamos lá, vencemos e começamos a virar todo o nosso ano. Então, eu não sei o que acontece, não sei se você se concentra, se você se prepara um pouquinho mais, mas tem que tomar cuidado com isso sim, porque às vezes o time que está numa situação um pouco mais difícil acaba surpreendendo. Julio, eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo para a gente, falando aqui no Gazeta Esportiva. Sei que tem jogo aí na semana também contra o São Paulo, essa volta. Boa sorte para o Red Bull Bragantino, faz um trabalho muito sério. e boa sorte para você também, que merece todo sucesso, tá bom? Muito obrigado, Celso, muito obrigado, Garrafa, Flávio, é um prazer falar com vocês também e se cuidem aí, que a gente possa, possamos nos encontrar muito mais aí. Grande abraço a todos. Bom trabalho para vocês, seja sempre bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Vamos voltar a falar agora.